O show de Cuiabá foi um dos melhores que a gente fez até agora. E, porra, a casa tava cheia, apesar do embargo aí do juizado, que não libera menor, pô, se foder, meu irmão, pô, se pega a televisão hoje em dia, só passa absurdo de tarde, violência e tal, que vem num show de rock, sacou? Então, é, mas mesmo assim, foi o bicho, e o Raimundo tá vivo, tão fazendo, pô, vários shows aí, tornei com a Vucavala, 2002, 2003, tá rendendo, velho, ele vai até o ano que vem. A gente só deve entrar no estúdio só no ano que vem, então a gente vai aproveitar aí, sinal de ano aí, pra emburacar, porque a coisa começou a embalar agora. A banda, porra, tá todo mó astral, porra, só risada no palco, que a gente errou, tá percebendo, é, o tempo inteiro a gente tá aí no palco falando merda, fazendo piada, o rock and roll é isso aí. Rock and roll, rock and roll é justamente isso, cara. Engraçado, acho que, acho que, pô, nem pro Raimundo tá sentindo que a gente ri tanto, assim, velho, engraçado isso. Eu acho que o Raimundo tá aí, a alma do Raimundo tá muito forte aí, e, 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 é isso é que importa. Acho que, pô, o negócio é rock and roll, a galera quer saber do rock and roll, a gente veio aqui pra beber ou pra conversar, velho, porra. Acabei de encontrar com o pessoal da minha família aqui também, meu pai já morou em Cuiabá. Olha, cara, tem parentes aqui em Cuiabá? Meu pai, ele teve uma época, ele ficou, meu pai é militar, né, ex-militar, ele é militar da reserva, ele pegou uma época, parte de fronteira, ficava muito em Pontapurã, mas ele ficava aqui em Cuiabá direto também. E, e, eu tenho família aqui. Então, você já esteve algumas vezes por aqui, por nossa área aqui? Já, não, aqui eu tô quase em casa, eu só não tô mais em casa porque eu não, na época eu não consegui fazer uma galera aqui, sabe, de amizade, de tudo. Mas é legal que o destino acabou me trazendo com a banda e, né, pena que a gente tá pouco com a banda aqui.